A gente tá indo pra Fernando de Noronha passar a semana lá e vocês vão acompanhar aqui durante a semana no Diário de Viagem. A gente acabou de chegar aqui no aeroporto de Recife, a gente vai ter que pegar outro avião pra ir pra Fernando de Noronha. E é isso aí, pastelzinho aí pra todo mundo. Cadê o João? O João ficou perdido lá atrás? Essa canção vai ser seu cobertor, esse refrão é pra te dar amor, a trilha sonora da vida é a gente que faz. Chegamos aqui no aeroporto de Fernando de Noronha, que eu não sei como chama. E cara, é muito lindo aqui. Gente, meu pai resolveu dar um bug. E a gente vai se aventurar aí pra Fernando de Noronha de bug, que é custo bom. Eu não sei outro jeito de ficar se locomovendo aqui na cidade. É mais legal de bug mesmo. Ou a pé, porque são 7km de. Agora a gente tá indo num lugar aqui no Projeto Tamar, que a gente tem que fazer uma carteirinha pra todos os lugares que a gente for frequentar. Lugares políticas. Então cada um de nós, da minha família, a gente tem que fazer uma carteirinha pra poder realizar os passeios que a gente quer. Agora a gente parou pra abastecer. Tô toda descabelada. Tá tudo bem aí com vocês? Tudo. Tchau, tchau. Música A gente tem que fazer um dia. Tá tudo bem aí com vocês? Música 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 Legenda Adriana Zanotto